Verão no Centro Histórico A nova música portuguesa volta a covilhar Foi há dois meses que Sea Queen abriu a primeira noite do Verão no Centro Histórico A Câmara Municipal da Covilhã levou a cabo um conjunto de concertos gratuitos e ao ar livre Com o objetivo de proporcionar aos covilhanenses o contacto com o melhor da música nacional e com os melhores músicos locais Esta iniciativa contou com o apoio do Sound & Vision, projeto online de divulgação musical Enquanto promotores e responsáveis por toda a cobertura do evento O objetivo desta iniciativa foi aliar a música à arte e trazer a população para o centro da cidade Durante os meses de agosto e setembro, todos os sábados à noite, o Centro Histórico da Covilhã Acolheu concertos em locais associados à arte urbana Cada vez que te dá comissão vai dar-me a mão Em cada noite, os concertos foram antecedidos de visitas guiadas, encenadas pela Companhia Teatro Asta Em que o público percorreu as ruas e ruelas da cidade da Covilhã para descobrir novos locais E aprender um pouco sobre a história da cidade e das figuras que a marcaram A atriz Joana Poejo, semana após semana, encarnou uma personagem, associada em parte ao local onde decorreria logo de seguida o concerto E passeou, o público, pelos recantes do Centro Histórico, num ambiente bem disposto e também de muita sabedoria e aprendizagem Se quiser, se não quiser, aquele senhor está cheio de fome Depois, isto é o açafrão, que a gente tem esta mania das índias e dessas coisas Põe-se aqui um bocadinho de açafrão Para apresentar e explicar a arte urbana, houve a colaboração dos responsáveis do projeto Wool Que anualmente organiza o Woolfest e tem pintado a cidade da Covilhã das mais belas peças de arte e escultura Os palcos dos concertos foram montados estrategicamente em locais onde há arte urbana E convidámos o público a mergulhar na arte em cada cantinho da cidade A pequena sala-museu que eles têm ali E nomeadamente tirámos fotografia ou a foto que existe do carro antigo Que hoje temos o prazer de o ter aqui E portanto o Rock Collect Log fez esta peça, deu-lhe o nome vida por vida E deste ano temos a dizer que esta peça foi a mais mediática Aqui em baixo, que também já tiveram a oportunidade de ver, está uma intervenção que foi feita pelo Bordal 2, o Bordal 2 Que ele no fundo o que faz, aproveita a lixo que recicla para depois fazer as suas intervenções O primeiro desta série de concertos teve lugar a 4 de Agosto no Mirador das Portas do Sol Com C-Queen, um projeto a solo de Ana Miró Não, está bem tudo porque... As músicas da C-Queen levam-nos a uma espécie de orientalidade eletropop Embalada pela sua voz doce e envolvente, pelos ritmos quentes e pelas ambiências que cria Num misto de festa e nostalgia O segundo concerto decorreu na Praça do Município Na esplanada do Nata Lisboa, patrocinador da noite Com João Salcedas, músico natural da Covilhã Saxofonista da eleição Tocou grandes estandardes do jazz Melodias intemporais conhecidas por todos Criou um ambiente relaxado na Praça do Município E reuniu ali centenas de pessoas para uma noite tranquila e descontração Pautada pela sua suave música 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 O público que adriu em massa a esta iniciativa deixa elogios e agradecimentos à organização Ótimo, e ainda no verão isto traz as pessoas à rua É super agradável em ouvir A cidade precisa de gente, não é? E estes eventos são essenciais, no verão e no inverno É bom que façam mais noites como estas para as pessoas poderem sair e terem onde poder ir Lince foi quem nos embalou numa noite encantada em meados de agosto Com a sua voz suave e delicada Num concerto acústico apenas acompanhado de piano Apresentou várias das suas canções deste projeto a solo de Ana Sofia Ribeiro Música 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 Amém. A sua voz cristalina e as suas canções acompanhadas ao piano marcaram este verão no Centro Histórico. Os Cassete Pirata trouxeram à Covilhã um grande concerto, solidário de apoio aos bombeiros da Covilhã. Ali mesmo, no átrio dos bombeiros da Covilhã, centenas de pessoas puderam assistir a esta banda lisboeta, um dos projetos musicais que mais interesse gera no panorâmico artístico nacional e que lança o seu primeiro álbum muito em breve. A CIDADE NO BRASIL Foi um concerto com grande adrenalina, grandes músicas e o público alinhou com a banda em novas experiências musicais. Uma noite que fica na memória da banda, como descreve o vocalista Pir. Eu acho que correu bem, pelo menos, tipo, em palco a malta estava super divertida, no público também. Nós nunca sabemos como é que estava o som cá fora, mas pelo menos a malta estava a reagir bem e, pá, houve super especial para nós, o mesmo concerto que acho que vai ficar nos nossos corações. Porque, como se pôde ver hoje, pessoas jovens, malta jovem, estava toda muito animada e faz falta para dar vida à Covilhã, principalmente no verão. Foi um grande concerto, não é? Tem pouca gente e deve continuar. Com todos de parabéns, adorei o concerto, foi fantástico. Portanto, todos parabéns à organização, a toda a gente que realmente pôs o dedo nisto, porque era preciso e obrigado. Dia 1 de setembro foi marcado pela inauguração da Casa das Muralhas, patrocinadora da noite, e também pela estreia de Senhor Doutor, na Covilhã. O Senhor Doutor é a personagem musical criada por Jorge Ferreira, um dante e castiço que cede a máxima antes parecer que ser, e que, na sua música temperada com humor, faz relatos dos mais típicos maus da vida, ao ritmo de um burlesco otimismo. Criou no arco das escadinhas do castelo um ambiente divertido e de boa disposição para um belíssimo concerto. Maravilhoso! Eu venho do Brasil há poucos dias, cheguei aqui, estou apaixonada pela cidade. E na minha cidade, num horário como esse, não é possível fazer algo assim, com crianças, idosos, todo tipo de pessoa. Então, assim, eu estou encantada, estou apaixonada pela cidade. Gostámos bastante e achamos que a cada semana que passa que têm tido cada vez mais sucesso e há mais pessoas ainda interessadas. Olha, gostei muito, foi muito divertido e acho que está, dá sempre uma vida enorme à cidade e vale a pena, sério, bom trabalho. Acho que foi muito o concerto e acho que mais importante do que o concerto, acho que a iniciativa de ver música no centro histórico e vida no centro histórico, acho muito importante. Música Música Na penúltima noite, foi novamente a prata da casa a dar cartas e boas notas de música, no pátio da Igreja de Santa Maria. Nós os quatro, projeto de quatro músicos da Covilhã, liderado por Renato Flegada ao piano, com Ana Ruxinol na voz, Martim na guitarra e Hugo na percussão, percorreram várias canções, com ritmos diferentes do habitual, dando uma roupagem própria a várias canções da música portuguesa, conhecidas por todos. Música Música Gostei muito e acho que é uma maneira de revitalizar o centro, que faz falta. E esteve bem, esteve uma noite bastante interessante com muita gente e o concerto foi bom. Deviam promover muito mais coisas dentro deste género. Sou eu mesmo que peço, porque é brutal, é lindo, é tudo. Foi muito bom. Muito, muito bom. Achei que é uma iniciativa muito importante para esta cidade e estes acontecimentos mudam um bocado a cultura e esta cidade precisa mesmo de investimento em cultura. E este é um dos exemplos que houve deste programa todo e acho que eles estiveram muito bem. Música Música No passado dia 15 de setembro, junto ao Passo Sem Pressa, mais uma grande noite de verão no Centro Histórico, num concerto único de Tio Rex, um dos melhores novos cantautores do panorama musical português. Música Tio Rex, também conhecido como Miguel Reis, recorrendo a delicadas composições de guitarra que acompanha com a sua voz grave, construiu o seu próprio imaginário autobiográfico, com abordagens alusivas ao mundo que o rodeia e que tocou o público ali presente, levando-o numa viagem que nos faz pensar na nossa existência. Música 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 Os lençóis estão a perder A fragrância do mundo só nascer A fragrância do mundo só nascer A fragrância do mundo só nascer